Sr. Presidente, caros colegas e colegas que apresentaram também os projetos de resolução sobre a arte xávoga, Srs. Autarcas, Srs. Pescadores de Mira, da Costa da Caparica e outros Srs. Pescadores. Há mais de 200 anos que o nosso país reconhece a arte xávoga como uma arte de pesca de cerco, a qual tem como características ser manobrada a partir da terra ou da própria embarcação, sendo prática na faixa compreendida entre Sesimbra e Espinho e Costa da Caparica, envolvendo um universo de 49 companhas licenciadas e pouco mais de mil pescadores. Uma arte que se encontra bastante limitada em termos de licenciamento, seja pela época de pesca muito curta, somente 4 meses, da captura de uma gama muito limitada de espécies ou ainda da sua dimensão mínima, a qual, como se sabe, nos é imposta pelo normativo comunitário. Foi por atendermos às especificidades da xávoga e por que consideramos vital assegurar a continuidade desta atividade internacional, que apresentamos um projeto de resolução, no qual recomendamos ao Governo um conjunto de ações que resultaram de um amplo diálogo em mira entre a comunidade piscatória, autarcas e entidades com relevante conhecimento do setor. Propomos, por isso, o desenvolvimento de uma campanha de sensibilização para a preservação e valorização da xávoga, nomeadamente junto das autoridades competentes para o licenciamento e fiscalização da comunidade piscatória e da população em geral. A criação de um sistema de monitorização de recursos pesca, nomeadamente do carapau e da cavala, com o intuito de definir as reais e mais avisadas oportunidades de pesca. A criação de uma rede de infraestruturas para a primeira venda do pescado, em moldes análogos ao que já existe em mira e que, enquanto tal rede não se encontrar devidamente estruturada, seja possível a primeira venda em local que o não o da descarga. Por último, e talvez o mais sensível, que o Governo defenda um verdadeiro regime de exceção para a arte de xávoga no âmbito dos regulamentos comunitários em vigor, pois não é inédito na União Europeia, uma vez que já existem derrogações para alguns nas zonas do Mar do Norte. Este contributo foi só um ponto de partida para uma ampla discussão em torno desta arte tradicional que desejavam nos ver realizada na Comissão Parlamentar competente, mas que os partidos da maioria recusaram ao terem chumbado o nosso requerimento para a audição de um vasto conjunto de entidades como os Autarcas, a Associação Portuguesa de Xávoga ou o CEMAR. Foi por se tratar de uma arte de pesca ancestral com tantas especificidades e falta de informação que o PS tomou tal iniciativa. Não por oportunismo político, mas como bem lembraram os nossos próprios pescadores, por se tratar de um tema que o PS há muitos anos vem acompanhado. É, pois, chegado o momento de agirmos de forma concertada, assegurando a continuidade da Xávoga, enquanto arte de pesca responsável. Reafirmo, é uma arte de pesca responsável e não perdedora, como muitos, por ignorância, querem fazer passar. E compatível com a gestão sustentada dos recursos, o que é sinónimo da defesa e salvaguarda do futuro da atividade dos pescadores, uma classe com tantas dificuldades económicas que enfrenta, daí, caros colegas, a necessidade da exceção desta arte de Xávoga. Não podemos deixar de combater pela sobrevivência e valorização desta atividade cultural, etnográfica e turística tão decisiva para a identidade local, regional e nacional. É uma arte de pesca cega, que não é capaz de prever nem a espécie capturada, nem a sua dimensão e que apresenta a mais baixa taxa de rejeições e devoluções ao mar. De resto, a próxima política comum de pescas apresenta como grande signo zero de devoluções ao mar. É uma arte de pesca praticada a menos de uma milha da costa, sujeita à mercês das correntes e do desvio de uma parte dos cardumes. É um tema que nos deve unir e não dividir. Não tenho, pois, dúvidas de que iremos conseguir fazê-lo, identificando todos os problemas com que a arte de Xávoga se confronta e, em consequência, propor as necessárias alterações legislativas. Com espírito de isenção e consenso, a favor de uma causa comum, com vista a salvar, valorizar e ligar ao futuro a arte de Xávoga. Termino com as palavras do professor Vasco Valdés, um grande biólogo e profundo conhecedor desta arte. Não há ninguém que defenda mais o mar do que o pescador, porque é o mar que lhe dá o pão. Tenho a certeza que a senhora ministra não deixará de atender ao justo apelo dos nossos autarcas, dos especialistas, dos pescadores da arte de Xávoga e, claro está, do Parlamento. Muito bem.